Nós trabalhamos com o processamento de imagem em tecnologias multimédia, em particular com as tecnologias emergentes. Trabalhamos com a representação, com a codificação e com a avaliação da qualidade da informação. Recentemente temos trabalhado muito com tecnologias imersivas, nomeadamente com modelos plenóticos, como sendo a holografia e as nuvens de pontos, em que a informação é representada em três dimensões. Este tipo de formatos são constituídos por grandes quantidades de informação e a sua codificação eficiente é fundamental para que possam ser implementados e utilizados na prática. Esta codificação normalmente resulta que se reduz um bocadinho a qualidade da informação e temos que a manter em níveis estáveis para que a qualidade de experiência proporcionada aos utilizadores não se reduza significativamente. A nossa investigação está alicerçada numa forte colaboração internacional, já que trabalhamos com o Comitê de Normalização da GPEG. É expectável que este tipo de aplicações venham a surgir em diversos domínios, como seja a realidade virtual, a realidade aumentada, jogos de computador, na robótica e também na área da medicina. Estou convencido que este tipo de soluções vão aparecer cada vez mais, inicialmente nos mercados especializados e depois para o público em geral. Juntamente com a inteligência artificial vão proporcionar soluções muito mais imersivas e em que se proporcionem uma qualidade de experiência muito mais rica. E comecei lá! E aí Legenda por Sônia Ruberti